Vamos lá então, meus amigos, hoje, noticiário do Palmeiras, dia 28 de sete de 2023, está se encerrando o prazo para inscrição de jogadores na Libertadores de América, agora no caso vai dar sete horas da noite agora, a gente sabe como é que é mercado da bola, a gente sabe que pode mudar em uma em uma hora, está atualizando, mas até o então momento, a gente vai comentar um pouco em relação a Aníbal Moreno, a gente vai comentar sobre o Luiz Gustavo, que foi oferecido ao Palmeiras, e também as decepções que a gente encontra vendo noticiários em relação ao Palmeiras, ou ligado ao Palmeiras. Segundo a ESPN Argentina, hoje teria uma reunião entre os dirigentes do Racing, de Avejaneda, e do Palmeiras. O Palmeiras enviou a proposta, hoje inclusive ia ser um dia derradeiro, segundo o André Hernan, que ontem deu a notícia, que hoje poderia ser um dia D para a contratação de algum volante, ou de alguém que iria chegar, ou poderia chegar para reforçar o Palmeiras. Provavelmente aí seria, no caso, o próprio Aníbal Moreno, meio campo da equipe do Racing. E o que acontece? O Palmeiras já tinha sondado o jogador outras vezes, já tinha enviado propostas, já estava namorando, entre aspas, o jogador. Inclusive o jogador já tinha dado indícios aí que queria sair do Racing, que queria jogar no Palmeiras, que queria vir para o Brasil e tal. Então saiu informações lá de dentro do Racing, que ele estaria fazendo aí corpo mole, que estava fingindo lesão e o caramba para se transferir. ele disse, ou pelo menos informações da ESPN argentina, ou dos noticiários argentinos, que prometeram para ele que ele iria ser negociado nessa janela de transferências. Bom, até aí tudo bem, o Palmeiras estava indo atrás e tal, porém o que aí acontece? Ele ia ter uma reunião, ou pelo menos uma nova oferta do Palmeiras, para tentar fechar de uma vez ou outra, ou dar aquele famoso rechaço, que está acontecendo muito no mercado do Palmeiras ultimamente. Recusas de vários times em cima do Anderson Barros e da Leda Pereira. O que acontece? O Palmeiras enviou a proposta, porém até o então momento aí parece que o Racing não aceitou. Eles estão fazendo jogo duro, eles estão fazendo jogo duro em cima aí dessa negociação, inclusive parece que eles querem aí 10 milhões de dólares brutos pelo jogador, quase cerca de 60 milhões de reais. Cara, é muita grana, é muita grana para um meia, para um volante, é muita grana. E inclusive ou eles querem o pagamento da multa, mas se oferecer aí mais de 10 milhões, eles estão aceitando, pelo que falou aqui o jornalista Gustavo Soler. Para ter o jogador, o Palmeiras precisaria desembolsar ou 10 milhões de dólares, ou a multa. Mas assim, mas até o então momento, as negociações estão travadas, e bem provavelmente que o Palmeiras vai tomar outra porta na cara do Racing. Porque eles estão fazendo jogo duríssimo em relação ao atleta. Eles não querem liberar o atleta nessa janela de transferências, e querem liberar aí na próxima janela, depois que terminar a temporada. Até porque o Racing também está na Libertadores, e já perdeu um dos seus principais jogadores, que era aí o Rojas para o Corinthians, e não estava a fim de negociar, apesar que o jogador quer jogar no Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer aí, agora ainda é 7 horas da noite, pode ser que tudo muda, porque a gente sabe como é o mercado de transferências, e a gente vem aqui para falar, mas realmente é bem difícil aí a situação do Palmeiras no mercado de transferências. Mas uma coisa que aconteceu também hoje, saiu notícias aí em relação a isso, foi que o Luiz Gustavo, ex-zagueiro da seleção brasileira, vocês lembram lá, meio campo, volante e tal, de 36 anos, foi oferecido ao Palmeiras. Ele está de saída do Alnácer, lá o time do Cristiano Ronaldo, e aí poderia voltar ao Brasil. Queria muito saber o que vocês acham desse jogador. Até o então momento, o Palmeiras não demonstrou interesses, não abriu negociações com o Luiz Gustavo. Até porque a gente sabe qual é o modo dos operantes do Palmeiras. Não vai querer contratar jogador muito velho, tem 36 anos e tal, é experiente, poderia agregar, não sei a opinião de vocês qual seria. Mas provavelmente ele vai voltar para o Brasil, certo? Quero saber aí o que vocês acham. Cairia bem no meio campo do Palmeiras? Um cara mais experiente, com passagem na Europa, com passagem pela seleção brasileira? Gostaria muito de saber. E também, eu gostaria muito de saber novidades do Palmeiras, porque até agora está tudo muito... Está tudo muito... Porra, é a mesma coisa. Palmeiras oferece, sai notícia que teve rechaço, teve recusa do clube. Palmeiras oferece, recusa. Está assondando, não está. É tudo muito igual. Aí, porra, eu estava entrando no Twitter para tentar ver se tem alguma atualização do Palmeiras, alguma coisa de... Incrivelmente, a gente nunca vê, cara. Nunca vê a atualização do Palmeiras. Aí, o que a gente vê na timeline do Twitter e nos noticiários, são coisas totalmente fora do futebol. Não sei se vocês viram essa parada do Garcia aí, que foi pego dentro de um carro com um suposto travesti. Cara, você entra e você espera que o Palmeiras, eu que saia notícias, você fique esperançoso que há notícias interessantes em relação ao futebol, ao dia D, como disse o André Hernan, que poderia ser um jogador que chegasse aí no Palmeiras, você fica esperança. Porra, você fica esperançoso, você fica querendo saber informações. Aí, você entra, é esse tipo de informação, é esse tipo de notícia que sai em relação ao jogador do Palmeiras. É brincadeira ou não é, velho? Pô, cara, assim, a minha opinião é muito simples. Eu não quero saber da vida particular do atleta. Eu não estou nem aí, cara. Sinceramente, eu não quero saber se ele gasta 5 mil reais com quem seja. Eu quero saber que o cara renda em campo. Só isso. Eu quero saber que o Palmeiras faça contratações. Eu quero saber do ingresso mais barato que afasta o torcedor comum do estádio. Torcedor que grita, que xinga, torcedora que ia no antigo Pacaembu, eu já fui muito no Pacaembu, no antigo Palestra Itália, que eu também fui diversas vezes no Palestra Itália. Ali, o ingresso, o que a gente quer saber é a diminuição do ingresso, diminuição de produtos esportivos, que foi promessa da presidente. Eu quero saber de contratações, eu quero saber que os jogadores rendam dentro de campo. Eu não estou nem aí para a vida pessoal do atleta. Eu sei que ele vai fazer o que ele quiser que se dane o Garcia. A única coisa que eu sei é que esse Garcia é ruim para cacete. É ruim. É ruim. E eu vou ressaltar aqui dica para molecada. Eu sei que tem muita molecada que me acompanha. Quer ser jogador de futebol? Seja lateral. Invista em ser lateral. Porque hoje, no atual momento do cenário mundial, não tem laterais bons. Só o lateral ruim. e surgem laterais ruins aí a todo momento. E esse Garcia é mais um. Eu vou falar do futebol dele. O futebol dele é péssimo. Péssimo. É ruim de bola. Ruim de bola. Essa que é a grande realidade. A gente espera entrar aí no site de notícias, procurar alguma informação relevante aí a contratações, a jogadores, ao time dentro de campo. e certas coisas aí que a gente acha. Bom, enfim. Jogue bola. Jogue bola. É disso que o torcedor quer saber. Quero saber do cara dentro de campo. Que se dane. O cara faz fora de campo que se lasca. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Que se dane. Quero saber dentro de campo. Fazer gol. Dar passe. Cruzamento. É isso que eu quero saber. Bom, é isso aí que a gente tinha para falar hoje. Dia 28 do 7. 7 horas. Mercado de transferências até agora. Bem morno. Bem morno. E tem tudo para ter mais um rechaço aí em relação à contratação. Porém, a gente sabe que pode mudar tudo. E às vezes o cara pode ser contratado. Qualquer coisa do tipo pode acontecer. Vamos esperar. Quem sabe a gente volta amanhã para falar e também para fazer o pós-jogo, o pré-jogo no caso aí. Porque o Palmeiras vai domingão jogar contra o América Mineiro lá em Minas. Tá bom? Então é isso aí. se inscreve no canal, deixa o like. Quer saber de informações, de notícias do Palmeiras e a gente vai vir aqui comentar sempre quando possível. Tá bom? É nóis e até uma próxima.